Olá! Na aula de hoje, vocês implementarão uma técnica de medição de frequência de sinais em nosso kit de desenvolvimento. O objetivo principal dessa aula é implementar uma biblioteca para a medição da velocidade de rotação do cooler presente no kit de desenvolvimento utilizado na disciplina. Também é importante que vocês se familiarizem com a configuração e uso do módulo TPM como contador de pulsos. Na aula 11, na aula teórica 11, vocês estudaram o módulo TPM e viu que ele pode operar de várias formas, tanto como módulo PWM, como um contador, como um contador de pulsos através da configuração utilizando clock externo através de um pino. E é esse módulo que vocês utilizarão nessa aula de laboratório. É um objetivo também que vocês se familiarizem com as interrupções geradas pelo timer LPTMR0, que vocês viram nas aulas 9 e 10. Mais uma vez, serão utilizados esses recursos aqui nessa aula. Também é um objetivo a implementação da técnica da janela fixa para medição de frequência e aprimorar os conhecimentos requeridos para a configuração do microcontrolador através da manipulação de seus registradores. Então, voltamos no nosso kit. Nós vamos novamente operar com o cooler, mas estaremos concentrados nesses dispositivos aqui. Tem um fototector aqui e um fotoemissor do outro lado, que permite a medição da velocidade desse cooler aqui. Na aula 11, vocês configuraram o módulo TPM para o controle do cooler do nosso kit de desenvolvimento através do sinal PWM, que foi implementado na aula 12. Uma informação importante é que quando o Dutch cycle do sinal PWM enviado para o cooler está em 100%, ou seja, toda a potência enviada para o cooler, a velocidade de rotação máxima é de 7.000 rotações por minuto aproximadamente. Como eu falei, além do cooler, o kit é equipado com um encoder, ou seja, um contador de pulsos, que ele chama de tacômetro, mas na verdade é um encoder. Então, como é que funciona esse encoder? Tem um fotoemissor que fica desse lado, que está representado aqui nessa parte do diagrama esquemático do circuito, e tem um fotodetector desse lado aqui, que está representado aqui no diagrama, esse aqui especificamente é o fotodetector. E o sinal de saída do fotodetector é conectado ao pino RC0, na verdade seria o pino do micontrolador PIC. Mas como nós utilizamos uma placa Freescale sobre esse kit onde havia o micontrolador PIC, esse sinal que sai do encoder está conectado no pino TPE29 do nosso kit de desenvolvimento Freescale. Então, como é que funciona esse encoder? Quando o cooler está rodando, as sete pás do encoder interrompem o fluxo de luz e gera pulsos no encoder. Quando não tem passagem de luz, ou seja, quando a luz está interrompida por uma das sete pás do cooler, o sistema apresenta nível lógico 1 na saída do pino TPE29. Quando tem luz, o sistema apresenta nível lógico 0 no pino TPE29. Então, esse encoder tem o sinal invertido. Quando há luz, o sinal de saída é 0 e quando não há luz, o sinal de saída é 1. Como eu falei, o sistema do encoder está conectado ao pino TPE29, que pode ser configurado como a entrada do contador de pulso do timer TPM0 do micontrolador, ou seja, pode ser configurado como o timer externo do TPM0. E, como eu falei, a velocidade máxima de rotação do cooler é de aproximadamente 7.000 rotações por minuto. Nessa atividade, vocês terão que implementar um medidor de velocidade do cooler, ou seja, um tacômetro, utilizando o método da janela fixa. O período da janela será definido pelo timer LPTM0, operando com interrupção, da mesma forma que foi visto na aula 9 e 10. Então, vocês utilizarão parte do que foi desenvolvido nas aulas 9, mas especificamente na aula de laboratório 10, para esse laboratório. A contagem de pulso será feita pelo módulo TPM0, no qual está conectado o pino TPE29, no modo external clock. E o clock externo será justamente o sinal vindo do encoder que está conectado ao pino TPE29. Então, pessoal, qual é a ideia básica? Vocês utilizarão nesse experimento tanto o timer LPTM0, operando como um contador com interrupção, e esse timer será utilizado para definir a duração da janela, ou seja, um período de tempo constante, no qual será contada a quantidade de pulsos gerados pelo encoder através do módulo TPM0. Então, nessa figura é ilustrado melhor como se faz isso. O LPTM0 vai gerar um sinal de controle com o período que vocês vão configurar. Eu vou até passar isso para vocês lá para frente, mas já adiantando, vocês utilizarão um período de 250 milissegundos. E nesse período será feita a leitura de pulsos, que é ali da borda de subida do sinal do clock externo, ou seja, o TPM0 operará como um contador de pulsos. Então, sabendo se o período, o TSC aqui, que foi configurado no Low Power Timer, e a quantidade de pulsos contado nesse período, é possível encontrar a frequência desse sinal e, por consequência, a velocidade de rotação. Então, trazendo aqui o que já foi visto por vocês na aula 11, é mostrado como fazer a implementação da janela fixa em nosso kit, utilizando o Low Power Timer Zero, LPTM IR0, desculpa, eu esqueci o R nos slides anteriores, e o módulo TPM0. Então, o TPM0 funcionará como contador de pulsos, ou seja, ele operará no modo External Clock, sendo o clock externo o sinal vindo do TP29. O LPTM IR0 será configurado como o contador para gerar a janela. Então, a contagem programada no LPTM IR0, ou seja, o seu período, contém a contagem que termina a largura da janela, que é o sinal de controle no método de janela fixa. Quando o valor em LPTM IR atingiu a contagem programada, o período programado, esse módulo deverá gerar um pedido de interrupção. Na rotina de interrupção, exatamente a interrupção do módulo LPTM IR0, vocês deverão fazer a leitura da quantidade de pulsos do TPM0, ou seja, deverão ler o TPM Count. Em seguida, o TPM Count deve ser zerado, e o LPTM IR0 deve iniciar um novo período de contagem. Quando esse período chegar ao final, novamente, vai ser gerada uma interrupção, e poderá, mais uma vez, ser lido o valor do TPM0, que após a leitura, sempre deve ser zerado para dar início a um novo ciclo. E esse TPM0 Count, o valor desse contador, do TPM0, através de alguns cálculos, você poderá calcular a velocidade do cooler em RPM. Também vimos lá na aula 11, como configurar o TPM como contador com clock externo. Vou fazer uma breve revisão aqui disso. O TPM como contador com clock externo, ele faz uma contagem na borda de subida de um sinal conectado a um pino do microcontrolador. Ele é a última implementação do método da janela fixa. Para a implementação do método da janela fixa, utilizando o TPM como clock externo, deve ser utilizado um outro contador para gerar a janela periódica. No caso, nós utilizaremos o LPTM IR0. Como fazer a configuração do TPM como clock externo? Vocês devem configurar o contador do TPM como pulse counter, ou seja, contador de pulse, ou seja, o clock deve ser configurado para external clock source, com CMOD igual a 1,0. Selecionar qual pino externo, no caso será o pino TPM clock in 0, que ele é compartilhado com TPE29, é o mesmo pino, como clock de entrada. Essa seleção, ela deverá ser feita no registrador do módulo SIM no campo SOPT4. No SIM SOPT4, na verdade, nesse registrador, no campo TPM0 clock cell. E aqui eu já apresento as páginas do Tachit para vocês fazerem a leitura para ver como é que faz essa configuração. Então vamos lá para o que é pedido nesse exercício para vocês entregarem. Eu quero que vocês escrevam um conjunto de funções para implementação de um medidor de velocidade, ou seja, um tacômetro do cooler. Todas as regras do padrão de codificação apresentadas na aula 5 devem ser seguidas. Eu sempre lembro disso, é muito importante que eu continue lembrando, porque eu verificarei se vocês estão seguindo esse padrão de codificação e vocês perderão notas se não estiveram utilizando direitinho. Então lembrem bem das regras, usem comentários, a falta de comentários sempre será penalizada, então façam bonitinho. As funções implementadas para medição de velocidade do cooler devem ser definidas no arquivo tacômetro.h e implementadas no arquivo tacômetro.c. Incluo ambos os arquivos na pasta source do projeto. Lembrando que vocês vão ter que criar um novo projeto para fazer essa implementação. E nesse novo projeto, como vocês utilizarão o LPTMR0 que foi visto na aula 10, vocês também terão que incluir os códigos para a configuração desse LPTMR, desse projeto novo também. A porta e o pino do encoder, do cooler, devem ser definidas de forma organizada no arquivo board.h, como se sempre fizeram. Já falei para vocês que é o TP29, mas essa informação poderia ter sido encontrada no arquivo ODS que eu deixei lá na página, onde apresenta a pinagem da placa e do kit MCLAB2. O tacômetro do cooler deve ser implementado através do método da janela fixa. O período da janela será definido pelo timer LPTM0, previsional 9 e 10. A contagem de pulse será feita pelo módulo TPM0, no módulo External Clock. Certo? Tudo já foi falado várias vezes, por sinal. E eu vou querer que vocês criem duas funções naquele arquivo tacômetro.c e tacômetro.h. Uma delas é o VoidTacometerInit para a configuração do TPM0 como contador de pulsos, ou seja, com External Clock Source, que vai vir esse External Clock Source, será justamente o pino TPE29. Então, essa função VoidTacometerInit fará, simplesmente, a configuração do módulo TPM0 como contador de pulsos. Só isso que ela faz. Perfeito? E configurará também, obviamente, para o pino externo, o TPE29, funcionar como clock desse contador. Lembrando que o LPTM0 deve ser feito, a configuração LPTM-R0 deve ser feita através da configuração que eu apresentei para vocês na aula 9, até mandei um arquivo para vocês na aula 10, vocês devem usar novamente. Enfim, a segunda função que vocês devem criar é a InitTacometer ReadSensor, certo? Int, desculpa. IntTacometer, é, UnsignInt Tacometer ReadSensor, ou Tacometer ReadSensor, é o nome da função. E deve fazer, de fato, a leitura da velocidade do cooler e retornar essa velocidade do cooler em uma variável UnsignInt em RPM, certo? E essa função aqui que faz a leitura, ela recebe como entrada um parâmetro também do tipo UnsignInt, que é o período, o período da janela, que é justamente o período do timer LPTM-R0, que foi definido por vocês. Então, o mesmo período que vocês utilizarem para definir o LPTM-R0 deve ser enviado como parâmetro na chamada dessa função, perfeito? Porque esse período é necessário para o cálculo da velocidade do cooler em RPM. Lembrando que a informação é importante, vocês precisaram da informação de que o cooler tem set-pass. Usem isso para ocular a velocidade do cooler em RPM. A função UnsignInt Tacometry Read Sensor, essa última que eu expliquei, será chamada periodicamente na rotina de tratamento de interrupção do LPTM-R0. O período do LPTM-R0 deve ser configurado em 250 milissegundos. Eu vi que isso é um tempo bom, então recomendo vocês utilizar esse tempo aí. Atentem-se, a velocidade máxima do cooler é de aproximadamente 7 mil rotações por minuto, o cooler possui 7 pass, e o período do timer LPTM-R0 é definido em microsegundos, quando se utiliza as funções funcionales a 10, e recomendo que vocês utilizem essa função. Então, cuidado porque o período do LPTM-R0 nas funções que configuram ele, que eu apresentei na aula 10, permite a configuração desse período em microsegundos. Então, vocês precisarão configurar com 250 mil microsegundos. Se necessário, eu quero que após vocês terminarem o programa, façam as modificações dos diagramas criados na aula 4 do documentação do projeto. Isso eu cobrarei de vocês no final do projeto. Vocês não deverão incluir esses diagramas modificados no GitHub no momento, mas eu estou pedindo agora, porque vocês já estão quentes com as 10 com que foi modificado, e vai sobrecarregar menos vocês no final do projeto. Por fim, vocês devem desenvolver um código que permita a fácil verificação das funções implementadas, preferencialmente sem precisar do debugger. Certo? Então, claro, em última instância você pode até fazer alguma coisa que precisa do debugger, nesse caso deixe bem claro onde eu devo colocar o breakpoint, qual variável eu devo observar para ver o funcionamento do código da forma correta, no caso da medição da velocidade do cooler. Mas, o ideal, o ideal, o que eu quero mesmo é que vocês, como vocês já viram como utilizar o display LCD e também o display de sete segmentos, você pode usar qualquer um desses displays para exibir para exibir a informação da velocidade, certo? E claro, você tem que pensar alguma forma de variar a velocidade para eu conseguir ver o cooler mudando de velocidade e o seu sistema medindo de forma correta. Então, pense numa forma de fazer um código de teste útil para que a gente consiga verificar com facilidade que o seu sistema está funcionando corretamente. Muito preferencialmente utilizando os displays. e eu digo para vocês já a priori que o mais fácil é utilizar o display LCD. Você consegue colocar texto, consegue colocar unidades, está em RPM, etc, etc. Perfeito? Conforme combinado com vocês na última aula, a partir de agora eu vou deixar as entregas para até o fim do domingo da semana seguinte em queda do exercício. Então, nesse caso, o exercício da semana 7 deve ser entregue até o dia 9 do 5, domingo, até o fim do dia. os códigos devem ser colocados num repositório de vocês de cada dupla do Bitbucket na branch semana 7. Mas, diferentemente do que vocês têm feito nas semanas anteriores onde vocês criavam o branch da semana a partir da branch master, vocês devem criar o branch da semana 7 a partir do branch da semana 6. Por quê? Na semana 7 vocês estão implementando o tacômetro, certo? Para medir a velocidade do cooler. E, para isso, vocês precisam movimentar o cooler para testar a correta verificação da medição de velocidade angular desse cooler. Então, vocês aproveitarão o código da semana 6. Então, para fazer isso de forma otimizada, vocês irão criar um novo branch na semana 7 a partir da semana 6. E aí, vocês terão todo o projeto da semana 6 e vocês incluirão os arquivos e as funções solicitadas no exercício dessa semana. Lembrando que vocês jamais devem alterar os códigos após a data de entrega. Nesses slides, eu trago detalhadamente como configurar o módulo TPM0 como contador de pulso, ou seja, como operar com o clock externo. A primeira coisa que vocês devem fazer é liberar o clock para o timer TPM0 através do registrador SIMSGC6. Isso já foi feito por vocês na aula 11 quando vocês configuraram o módulo PWM. É a mesma coisa. Vocês devem configurar o divisor de clock, o pre-scaller do timer do módulo TPM0. Recomendo colocá-lo em 1. Isso também foi feito por vocês anteriormente. Se tiverem dúvidas, tenham olhado no datasheet. Agora, uma coisa que tem que ser feita diferente aqui é liberar o clock para a porta do pino de saída do encoder, que é o TPE29. Então, vocês têm que liberar o clock para a porta E, perfeito? Para que vocês tenham acesso ao pino do encoder, do kit. E isso deve ser feito através do registrador SIMSGC5, página 206, o datasheet. Pessoal, isso aqui poupa um trabalho, boa parte do trabalho de vocês, na verdade, quando trabalham com o meu controlador é fazer essa busca no datasheet como fazer essas configurações. Como a disciplina é bastante densa, eu vou dando esses atalhos para vocês, mas é importante que vocês entendam esse caminho e saibam que essa parte é um trabalho bastante grande encontrar essa sequência, como configurar, mas eu vou passando isso para vocês, menos no caso mais simples, mas, enfim, atentem-se que isso é uma coisa importante quando vocês forem no futuro trabalhar com microcontroladores. O trabalho é um pouquinho maior do que vocês estão tendo ainda. depois vocês devem configurar o pino PT-29 como external clock, ou seja, no modo FTM clocking zero. Isso deve ser feito no campo MUX do registrador da porta, o port XPCRN, no caso, o port EPCR29. Vejam a página 103 do datasheet como fazer isso. E as opções do multiplexador de pinos estão, no caso, na planilha, na planilha KL25Z Pinouts do nosso arquivo de definição de pinos lá do kit. Então, vocês têm que ver qual é a opção para isso. Vão lá no pino 29 e vejam qual é a opção do multiplexador que permitirá a configuração dele daquele pino como o clock externo do contador TPM zero. Vocês também terão que selecionar qual o pino externo no caso é o TPM clock in, deverá ser utilizado como entrada. Além de configurar essa porta aqui no multiplexador, vocês terão que configurar no módulo SIM, no SOPT4, selecionar também o clock do contador TPM através de pino externo. Isso deve ser feito nesse registrador aqui, nesse campo mostrado mostrado aqui nesta página vocês encontrarão informações sobre isso. E ainda, além de mexer no módulo SIM, vocês terão que configurar o timer, o TPM zero, para incrementar cada borda de subida do clock externo, para operar com o clock externo também. Então, veja na página 552. Uma das dificuldades de trabalhar com esse BIC controlador aqui, é porque tem que, além de ser feita a configuração do módulo, tem que ser feita a configuração da porta, tem que ser feita a configuração do módulo SIM, que é o módulo de interconexões entre os outros módulos, isso torna bastante difícil, de fato, a configuração desse BIC controlador. Na maioria dos BIC controladores isso não é necessário, toda a configuração é feita em um módulo, entendeu? Então, isso torna um pouco mais complicado, mas eu sempre tento ajudar vocês, mostrando o que vocês têm que fazer. Perfeito? Agora, na função Unsign Tachometer Width Sensor, onde vocês farão a leitura do sensor, é importante que vocês farão lembrar vocês, que vocês farão a leitura do valor de contagem do módulo TPM0, que será feita quando ocorrer uma interrupção do outro time, o LPTMR0, vocês farão essa leitura observando o valor do registrador TPM0 count do TPM0, mas após vocês fazerem a leitura desse registrador armazenado na variável, vocês devem zerar esse registrador para que ele faça a contagem para o novo ciclo, e aí a partir do valor que foi armazenado na variável desse registrador, que foi armazenado na variável, vocês devem fazer o cálculo para converter esse valor para rotações por minuto, e para isso vocês precisarão utilizar o período de contagem da janela, que é o período do LPTMR0, que é um parâmetro dessa função aqui, vocês precisarão dessa informação para converter o valor de contagem em velocidade de rotação em RPM. Então é isso, pessoal, mais uma vez, desejo bom trabalho para vocês, e caso tenha alguma dúvida, postem no fórum e a gente vai conversando. Perfeito? Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, dê-lo. Obrigado, porque